A ciência é a comunicação. E a comunicação é a ciência. Quer dizer, nós não temos hipótese nenhuma de progredir na ciência, se não progredimos na comunicação. E, por outro lado, se nós não utilizarmos bem a comunicação, nós não vamos conseguir fazer ciência. A minha família era toda de médicos, percebe? Quer dizer, os meus bisavós dos dois lados, o pai da mãe, os meus avós, o meu pai, os meus tios. Portanto, eu nunca considerei outra alternativa que não fosse ser médico. Embora eu sempre achasse que não gostava muito de ser médico no sentido clínico, mas o meu pai também já não gostava. O meu pai era bioquímico, embora fosse médico, fazia bioquímica. O especializamento é anatomia patológica, portanto, que é aquela especialidade que permite que as pessoas aprendam a fazer diagnóstico de doenças. Porque lá está, eu no fundo não queria fazer clínica, eu queria fazer medicina. Eu gosto muito de estudar doenças, mas faz muita impressão os doentes. Eu, durante todo o curso, o único ato médico que pratiquei foi de uma injeção no rabo de um doente. Não fui mais nenhum, que eu me lembro, não me lembro de fazer mais nenhum ato médico. Porque eu fugia muito de ter que fazer medicina clínica. E a anatomia patológica era muito boa porque era uma atividade que tinha interesse para o diagnóstico. Eu estava próximo das doenças, eu contribuía para esclarecer as doenças, ajudava, portanto, mas não era eu que tinha que, no fundo, estar em contato com o doente. Nós vivemos de ver ao microscópio. No fundo, o que eu faço é, o cirurgião, por exemplo, tem um doente que tem um nódulo da tiroide. O que ele faz, primeiro, enfia uma agulha no nódulo e manda-me as células. E depois, se eu achar que aquelas células são suspeitas de ser um processo neoplásico, ser um tumor, ele faz uma operação, tira a tiroide toda, uma parte da tiroide. E é esse tecido que nos manda para exame. Esse tecido é preparado de uma forma que permite que a gente depois veja o microscópio. Portanto, se eu tivesse que me descrever de uma forma instrumental, era eu e o microscópio. A gente agora já não usa só o microscópio, agora também usa métodos moleculares para saber que genes é que estão alterados, como é que eles estão, etc. Para a medicina, a comunicação é instrumental, mas para a ciência também, porque a gente só consegue fazer ciência hoje em grupo, já não há ciência individual. E, por exemplo, os grupos de trabalho são, antes de mais nada, sociedades de comunicação. A possibilidade dos miúdos começarem a perceber que nós temos genes homólogos da banana, eles adoram saber, ou o kiwi, ou o tomate. E depois, por exemplo, outra coisa que eu sei que fizeram também aqui às vezes foi o problema dos cheiros. Eles perceberem que quando a gente identifica frutas através do cheiro ou do gosto, é porque nós temos receptores, mas não somos só nós. Os animais têm, e até têm, alguns mais desenvolvidos do que nós. Depois tem outras coisas que têm depois muita graça. Por exemplo, é eles saberem que nós temos os tais cerca de 22 milagénios e o arroz tem 50 milagénios. De repente, eles percebem que as plantas e os animais e nós fazemos parte de um sistema, agora um sistema ecológico enorme, mas que há uma continuidade. Por exemplo, que entre nós e os chimpanzés há só 1% de diferenças nos genes. É pouquinho, mas, por exemplo, ainda é mais engraçado, quando eles percebem que, por exemplo, nós e os brócolos temos 30% de homologia. Sabe o que é para um miúdo? A gente diz assim, olha, queres ver, agora tens aqui estes brócolos. Se agora extraísse o ADN, e se fosse estudar o ADN, tu vais encontrar no ADN destes brócolos alguns genes que são muito parecidos ou quase iguais aos genes humanos. Os miúdos desconfiados, se é verdade que aquilo são os genes, se é verdade que aquele microscópico que está a ver naquelas gotinhas d'água são bactérias que estavam numa água que parecia tão limpa. Portanto, nós temos imensas experiências do deslumbramento dos miúdos. O IPATIMUP teve sempre com o museu uma relação muito íntima. Nós fizemos aqui exposições, algumas extraordinárias, com miúdos, quer dizer, temos mantido sempre, por exemplo, uma relação muito grande de preparação em conjunto de alguns tipos de atividades. Já expusemos no nosso instituto, no IPATIMUP, coleções daqui, já expuseram aqui coleções nossas, já tivemos uma coisa que também acho que as pessoas acham piada, que é termos aqui uma espécie de laboratório vivo em que os miúdos estavam aqui e faziam-nos perguntas, mas nós estávamos no IPATIMUP e respondíamos às perguntas. E repare que aqui também há um aspecto muito engraçado, que é a ideia de que os miúdos percebem que nós somos cientistas de células, mas que nós achamos graça a comunicar. Obrigado. Obrigado.